A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos tinham apelidos. Eu era só João. Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. O que é aquele sonho? A essa voz, minha besta. Se o menino soubesse quanto aquela alma sofreu por si... Eu tinha medo então. Do passado. Deixa a Conde. Nascer de soldados com que a tua paixão é a memória de um primeiro amor. Cuidado. O Conde é ciúmante e é homem de armas. Não! Quero que eu me fiz a ver quem foi eu. O momento é que ela te passa lá. Comenta. Não. Não. É, simão. Não! 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 Não, não. Não! Obrigado.